Abertura Se Deus está na frente, eu não estou sozinho Ele vai me ajudar Meu Deus, tá tão difícil Continuo a seguir Hoje já não tenho mais forças Pareço estar num vale sem um fim Sozinho nesse quarto O meu coração chora E nesse instante implora Por sua ajuda Eu sei o quanto errei E quantas vezes que eu duvidei Da tua palavra Da tua palavra Mas te peço perdão Preciso tanto da sua mão Pra me levantar Pra me levantar Chega, não aguento mais Esta situação Vou estar sofrendo tanto O meu coração E os meus olhos só refletem o que estou sentindo Eu sei que a partir de hoje Eu não vou mais chorar Mas se eu cair de novo Eu sei que vou me levantar Pois esse Deus está na frente Eu não estou sozinho Ele vai me ajudar Eu sei o quanto errei E quantas vezes que eu duvidei Da tua palavra Da tua palavra Mas te peço perdão Preciso tanto da sua mão Pra me levantar Pra me levantar Chega, não aguento mais Esta situação Pois tá sofrendo tanto O meu coração E os meus olhos só refletem O que estou sentindo Eu sei que a partir de hoje Eu não vou mais chorar Mas se eu cair de novo Eu sei que vou me levantar Pois esse Deus está na frente Eu não estou sozinho Ele vai me ajudar 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 Obrigado.